Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Terminal, tem uma vaga na aldeia Então familiar, se vocês querem uma vaga garantida aqui Vai nas batalha lá, mano, e ganha lá E chega aqui na terça com a vaga garantida Poucas ideias, tá ligado? Nenhum dos MC que tem aqui, tá valendo a LED Pois é, cara, o Lucão acabou de falar aqui que nenhum dos MCs que estão aqui Hoje, estavam lá na LED Então familiar, corre que toda sexta-feira na Praça da LED Tá tendo movimento lá, há mais de quatro anos a batalha existe E tá resistente, seguindo firme Máximo respeito aí, seis anos o Refel O Refel é um dos caras que tá desde o começo, velho O PDR também, né mano, satisfação Representa aí, irmão Tamo junto É o Winit agora, Tange? Trocou Trocou É o Winit Winit versus o PDR Winit começa Joga a mão pra cima, quem quer ver uma batalha sanguinária Eu voltei com o novo bugo Amigo, desculpa interferência Cê sabe que a inocência agora vai ser perdida É vindo em PDF, vai voltar em PDF Pois cê sabe, eu compartilho com todas as conhecidas Ai não, na improvisação eu black digo Improviso é unicamente, o seu eu só Por isso é melhor mandar melhor Porque eu troquei de fogo Mas a mente antiga é pra viver no mundo só E sozinho nós caminhamos Mostramos aquilo que fazemos Pra resistir, pra resistir Por isso temos E tá todo segundo mostrando Que o segundo vale mais aqui no mundo Do que aquilo que vivemos Direito de resposta Aê, mó da hora tá aqui Sete família Batalha da Red Começando alguém Batalha da Red Vem cá da calçada Tamo junto, satisfação Aê Eu sou MC Não toquei o fogo Sou vinho desde que eu nasci Cê tá ligado? É assim minha caminhada E desde antes também Sou banca da calçada E quanto mais mexe, mais fede Sou miliano do freestyle Respeita a batalha da led É foda mesmo Hoje eu vou ser o seu algóis Não adianta vir com essa camiseta Da rua é nóis Porque cê não é o MC da querida Pode compartilhar pros conhecidos E pras conhecidas Não tem problema Cê pode compartilhar o meu trampo Cê tá ligado Que no frio eu me garanto É ideia quente Ideia de quebrada Não adianta vir com papagaiada Que cê não arruma nada Ah, vamo lá Barulho parece rimas Deu Win It Win It Win It Não sei se eu falei certo Filho e PDR Win It Win It Win It Win It 1 a 0 PDR terminou Começa cachorro Satisfação Ei, 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 ei Ai Assim ó Quero ver botar ele Quero ver botar ele Quero ver botar ele Ei, 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 ei Ei, ei Quero ver botar ele Quero ver botar ele Quero ver botar ele Ei, 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 ei Ei, ei Felipe, D.R. e Win It Nós bate aonde dói Cê tá ligado Que cê é tipo um budotói Não me assusta Sua rima é pouca, querida Pode compartilhar Eu já disse pros seus amigos E pras suas amigas Que isso não dá nada Não representa Tá ligado Que você só tenta Experimenta O outro round Que esse já não deu nada Tá ligado Que Win It Chega com a zima Bem de quebrada Jaguaré Zona Oeste E cê não arruma nada É isso mesmo O beat é do Soulja Boy Tá ligado Que o Win It Sempre bate aonde dói Chega aqui Na Todd Ou no Nescau E te destrói E aí Pode E aí o Win It Mata ele Querem ver matar 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 ele E aí Achei que era BDS Na verdade é BDS Só fala da sua quebrada Então ele é o GPS Eu não sou homicida Mas digo sem maldade Que eu vim pra ser o cisco No olho da sociedade Frega fino Cê sabe é desse jeito Por isso que eu rimo Até no beat Que chega a ti da asma Eu vim de rua É nóis Só que cê fica perdida Entrou no meu laboratório Certeza virou fantasma Então Acabou pra ti No verso da sessão Win It E o tema atrás É sinônimo campeão Terceiro 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 Ai 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 Quem começa Quem começa Tudo dois irmão Vamos lá Win It começa Quem quer ver o terceiro sanguíneo Grita sangue Sangue Ai 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 Tempo que eu não batalho, não odeia que eu tava pensando que ia ser melhor O nível só que esse panaca na frente só mandou rimar que eu já sei de qual Então, é dois vestes e duas vidas pra você tentar no momento já Sabe que o final da batalha é certeza um acontecimento Sua rima não é eficaz, tira a paz, tira a paz MC que é assim, eu sou tipo o satanás Ô mina, veja bem, sua rima aqui não é boa Vou te matar na terra da garoa Cê tá tipo satanás, pra mim cê só é mais um Só que você fica atrás da bruxa do 71 Então também faz o zoom, sabe que é fora e comum Eu faço nesse freestyle o que cê não faz em nenhum Para, para, mina, na orelha você não aluga Pra as bruxa do 71, sou tipo o seu madruga Tá ligado que a rima é assim, vê se não se emociona Não pago aluguel, sou vadio, cê ainda se apaixona Diz que é banca da calçada, mas é um truta vacilão Não alugo a sua orelha, eu faço a ocupação Truta, sabe o que que é isso? Pega, cumpruma e se leva Aqui você só traz as suas rimas da reserva Ah, não é reserva, deixa eu te falar O Vini é tipo Firmino, Gabriel Jesus, eu sou titular E meto caixa bem na final, cê sabe que cê manda mal A rima aqui é pesada e sempre usa o lado racional Se a batalha fosse seleção, pra bater eu vou explicar Digamos que eu seja o Jesus e a seleção tá melhor sem o Neymar Então pra ficar onde você tá, sabe que eu digo amigo qual é Cê não é Fred, na frente cê perde, não defende gol com o chute do Pelé Eu não sou o Neymar, se liga que eu mando beta na track Neymar não honra a negritude, ele nunca usou black Então veja bem, maluco, deixa eu te explicar essa fita Da hora, mina, cê mandou bem Tô louco de birita Palmas nessa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do Vini PDR Vini, próxima fase Palmas no PDR, aí família E aí, seus safadinhos, cês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho Fiquem 인 ma DP Certo? Fiquem in ma Hispanico